Olá, bem-vindo ao Igreja Unaspe em Destaque. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. As classes bíblicas online estão acontecendo e alcançando inúmeras famílias. As inscrições seguem abertas e você pode ser um anjo da esperança. Convide seus amigos e compartilhe o link igrejonaspe.org barra Estude a Bíblia. A igreja quer atualizar seu cadastro como membro. Não esqueça de conferir seu e-mail e caso não tenha recebido o termo de consentimento, entre em contato com a nossa secretaria. Neste domingo você acompanha mais uma mensagem dos Domingos de Esperança, reflexões importantes para a nossa comunidade. Convide seus amigos e acompanhe a transmissão que vai acontecer no YouTube da igreja às 19h30. Participe das quartas de poder e aprenda mais sobre o livro Caminho a Cristo com os pastores da igreja Elias Brenha, Hernani Júnior e Cláudio Omar Nascimento. A cada quarta um capítulo diferente. Será às 19h30 no canal do YouTube. Não perca! A nossa igreja tem muitos conteúdos incríveis para o seu crescimento espiritual. Você pode acompanhar o resumo da lição da Escola Sabatina toda sexta com o pastor Hernani Júnior. Compartilhe com seus amigos e faça parte da nossa família de adoradores. Essas foram as informações deste final de semana. Te espero no próximo Igreja Naspe em Destaque.